Super Tosca contra o Desperdício Paladino do reaproveitamento Contando moedas? Você é um pão duro mesmo Já sei! O Homem-Dona de Casa está de volta à luta contra a maldade do Descartes Super Tosca vai acabar com a tristeza de vermos os alimentos sumindo diante de nossos olhos Nosso herói conta com apenas um ingrediente comprado na rua Salvará ele o dia contra o mal do desperdício? Dessa vez, Super Tosca que acredita em Papai Noel e Horóscopo Vai fazer uma receita natalina Rabanata Vamos à obra, Super Tosca Corte o pão duro, Super Tosca Pelas barbas de Karl Marx Esse pão está duro mesmo Vai com calma, Super Tosca Sem quebrar nada De quebrado basta você e sua conta Pronto, Super Tosca Agora molhe o pão no leite condensado Mas Super Tosca Mas você não tem fobia a pão molhado desde pequenino? Quem pode lhe salvar? Ah sim, a Tosca E ela ainda trouxe o leite Que como sempre você esqueceu Desmiola o herói Isso mesmo, menina felina Misture os leites Agora mexa Mexa rapidamente Avante, Tosca Molhe o pão no leite Que maturo, Super Tosca Na hora de comer você gosta Agora passe o pão no ovo, Tosca Não ligue para o Super Tosca Contamos com a sua maturidade Pare com isso, Super Tosca Não nos envergonhe A Tosca arrasou Agora frite, Super Tosca Frite, Super Tosca Frite Gurizada buena do Culinária Tosca Sou eu, Alice Sou eu, Tosca E aqui uma receita natalina Um clássico Arrabanada Mas que eu tenho certa dificuldade, né Um pouquinho de medo de pão molhado Aí eu contei com a ajuda da Alice E aí, como é que foi? Bem fácil, na verdade E aí, o que tu tem para acompanhar aí? Leite com chocolate E aí a gente fez uma receita Para reaproveitar o pão duro Este clássico do Natal também Que depois de comprar presentes Fica sem dinheiro E também tem que ficar contando Para pagar o boleto Essa é uma receita maravilhosa Tem sempre um pãozinho velho na dispensa Que dá para a gente curtir Qual que tu quer aqui, Alice? O queimado Vai lá Vou fazer sacanagem Tu que sabe do que vai comer Muito versátil Então assim, um beijo Espera aí, eu tenho mais dica Diz aí Se inscrever no canal desse aqui Dá like nesse vídeo Comenta que eu quero mais vídeo Com o Tosquete Que eu ainda não me enchi Muito bem E no mais, o que a gente diz? Feliz Natal Feliz Natal E aí E aí Legenda Adriana Zanotto